Aposto que se eu perguntar pra você qual é o melhor lugar do mundo, você vai dizer com certeza É a minha casa, porque é o lugar que tem que ter um grande astral, muito gostoso, bem decorado Pra você se sentir à vontade, aconchegante, se tiver alguma coisa fora do lugar Tem que trocar uma cortina feia, uma janela sem cortina, ou um lençol desbotado, enfim Aqui no lojão Três Irmãs, lojão de cortinas Três Irmãs, tem tudo, tem uma variedade imensa Principalmente cortina, tem cortinas prontas, de altíssimo padrão, lindas de moeda É só você comprar, levar pra casa, pendurou, tá feito o negócio Agora, se você quiser tecido pra fazer, o preço tá excelente Olha, esse é um voal pra cortina, tem em branco e bege, com 3 metros de largura Dois pagamentos quinzenais de R$1,75 o metro, tá dado, hein Se você prefere o rendão, esse também tem 3 metros de largura Dois pagamentos quinzenais de R$1,35 o metro, baratíssimo Se você não quer costurar, você já tem a cortina de rendão prontinha 2,80 por 3, por dois pagamentos quinzenais de R$7,45 É um preço bárbaro E aí dá uma ajeitadinha na cama, né Aqui é um jogo de lençóis pra casar o dia a dia A fabricação dele, se não me engano, quatro peças Dois pagamentos quinzenais de R$8,40 Você vê, né, não fala assim Ai, mas eu não tenho dinheiro Mentira, gente, todo mundo tem dois pagamentos quinzenais de R$8,00, de R$7,00, de R$1,00 e tanto O importante é você deixar a tua casa linda Então anota o endereço Avenida Guilherme Jorge 394, aqui na Vila Carrão Telefone 2177574 E a filial completinha Que fica aí na Avenida Moraes Costa 116 Altura do número 4700, Avenida Doratório Na Avenida Industrial Telefone 2134966 Fica aberta de segunda a sábado até as 19h30 Você tem tempo de sobra Vem, deixa, dá uma olhada agora O que tem de mais ou menos na tua casa Que já tá feio, vem, troca, é barato, é bom Não é? Tô esperando você aqui